Pois olá a todos e espero que esteja tudo bem convosco e que estejam com vontade de me acompanhar ao longo deste vídeo, onde eu vou partilhar convosco aquilo que li para os projetos que existem aqui pelas bandas do Booktube e que estão associados ao Holocausto e à comemoração da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau. Agora, falo-vos, como é óbvio, do projeto da Dora Old 75 e do projeto da Sara Cristina Vozes do Holocausto. Para estes dois projetos, tal como eu tinha anunciado na minha TBR de Janeiro, significa que estou a cumpri-la, e sim estou a cumpri-la, e eu li Os Meninos que Enganavam os Nazis, de Joseph Joffo, e O Caderno do Avô Heinrich, que creio que é assim que se diz, de Conceição de Inis Tomé. Estas duas obras, para quem ainda não as leu, são obras que estão mais dirigidas a um público juvenil, mas isso nunca foi nem nunca será impeditivo para Moamem, para aqui, para ler obras que sejam associadas à Segunda Guerra Mundial ou outra temática. Eu gosto imenso de ler obras que estão mais associadas ao público infantil e juvenil, e estas não foram exceção. Foi eu, sobretudo eu, que as quis trazer cá para casa, que as quis comprar, e que por isso mesmo chegou a vez delas serem lidas, e chegou a vez delas serem lidas num mês muito apropriado. E vou falar um bocadinho sobre cada uma delas, para dar-vos a minha opinião, e para recomendá-las, e fica já a recomendação, para recomendá-las para todos aqueles que queiram ler algo que não está tão carregado daquela sensação com que nós ficamos sempre que lemos alguma coisa associada à Segunda Guerra Mundial, e que não é uma sensação nada boa, porque a temática está sempre associada a narrativas muito duras, muito cruas, muito sofridas, e que nos revoltam o estômago, e que nos dão continuamente murros nesse mesmo estômago. Estas, como estão associadas a um público mais juvenil, essa carga não está tão evidente, sobretudo na primeira que li, e que vou falar-vos então agora sobre a minha opinião. Esta obra, muito provavelmente vocês já sabem, que foi adaptada ao cinema, e eu ainda não vi essa adaptação, mas o meu filho sim já a viu na escola, e ficou muito curioso quando me viu com a obra na mão, e acho que ele mais tarde ou mais cedo também a vai querer ler, nem que seja para relembrar essa adaptação, e para saber um bocadinho mais sobre quem foram estes meninos, e de que forma esta obra é uma obra que se baseia em factos verídicos, e que nos chega através das palavras e do testemunho do próprio autor, ou seja, de Joseph Joffel. Nós, onde vamos com esta obra? Vamos a França, mais propriamente a Paris, onde mora a família Joffel, e uma família que até aquele momento ainda não sentiu na pele a perseguição nazi, mas que se começa a perceber de que essa perseguição está a acontecer e cada vez está a ser mais apertada, e que poderá fazer com que eles sejam obrigados a deixar o seu país, e a sofrerem represálias que nenhum deles quer sofrer. Sendo assim, são os próprios pais, os patriarcas da família, que decidem que a melhor solução para eles é separarem-se, para que assim seja mais difícil serem apanhados pelos nazis e sofrerem represálias apenas porque são judeus. E é essa separação que vai levar com que estes dois miúdos, os dois filhos mais novos, se vejam obrigados a sair de casa e a irem ter com os irmãos mais velhos que uns tempos antes também já tinham saído de casa por essas mesmas razões. E é essa travessia que eles vão fazer por muito espaço francês que nós vamos acompanhar ao longo da narrativa e vamos aperceber-nos do quanto eles foram uns heróis de 10 e 12 anos que conseguiram enganar os nazis, conseguiram chegar ao final da guerra e sobreviver à mesma e ainda por cima, um pouco mais tarde, o Joseph ter tido a coragem de pôr em papel tudo aquilo que eles viveram, todas as peripécias que tiveram que passar por e tudo aquilo que, por sorte ou não, eles foram capazes de fazer para não cair nas malhas dos nazis e chegar ao final da guerra vivos e prontos, digamos assim, para contar aquilo que lhes aconteceu embora esse contar só tenha vindo muito mais tarde. E isto é aquilo que eu vos posso dizer sem abrir muito o pano da narrativa porque não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo dizer-vos sim é que é uma obra que se lê muitíssimo bem é uma obra que, como está dirigida a um público juvenil, a linguagem é muito simples está muito simplificada e também, por tudo aquilo que aqui está não nos traz o lado mais negro, se assim posso dizer daquilo a que estamos habituados, da perseguição dos nazis aos judeus por isso é uma leitura que se faz bem, apesar da temática e que eu recomendo a todos há aquelas pessoas que fogem um pouco da temática porque querem fugir da dor que está agarrada a ela e também, como é óbvio, a um público mais jovem que, através de obras como estas, consegue aperceber-se um pouco daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial conseguem informar-se sobre isso e, quiçá, através de obras como estas querer ler mais sobre a temática e ficarem mais informados e perceberem, começarem a perceber o quanto o ser humano pode ser muito bom ou pode ser muito mau. Falta-me apenas dizer-vos que, para mim, não foi uma leitura muito arrebatadora É difícil, tendo eu já lido imensas obras sobre a temática é difícil eu ficar arrebatada com uma obra como esta que tem uma linguagem muito simples e que não me traz sem desprimor pelo autor e por tudo aquilo que ele sofreu e a família sofreu não me traz nada de novo mas, mesmo assim, eu volto a dizer que a recomendo a todas essas pessoas que querem saber um pouco mais sejam pessoas adultas ou mais jovens sobre a Segunda Guerra Mundial e, mais propriamente, sobre aquilo que, infelizmente, é o mais badalado da Segunda Guerra Mundial que foi a perseguição que os nazis fizeram aos judeus Dou-lhe sete em dez por essas razões que expliquei mas, mais uma vez, digo-vos é um sete em dez porque fui eu quem ali de certeza absoluta que se houver outras pessoas que vão ler vão ter outra opinião e poderão, inclusive, ficar muito mais encantados com esta leitura do que eu Esta aqui é também, como eu já disse, dirigida a um público juvenil é muito mais pequenina não tem cem páginas e leva-nos à Polónia e leva-nos a conhecer duas crianças que, por estarem dos dois lados da barricada, digamos assim têm que deixar de ser amigos por um lado eu tenho um alemão e, por outro lado, eu tenho uma criança polaca e judia e, a partir do momento em que a Alemanha invada a Polónia essa amizade que já existia tem, obviamente, que deixar de existir apesar de as duas crianças em si não perceberem ao princípio muito bem porquê mas depois são obrigadas a entender por tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu na Polónia na capital Varsóvia que era onde eles viviam e tudo isso que já é do conhecimento público que aconteceu o gueto de Varsóvia que também está aqui presente toda a perseguição implacável que se fez aos judeus e a toda a gente que quisesse ajudá-los está aqui tudo presente mais uma vez numa linguagem muito simples com algumas coisas que, para mim que já sei muito sobre o assunto que já li muito sobre o assunto me parecem um bocadinho inverosíveis mas que, mesmo assim é uma obra que eu aconselho muito para quem gosta de ler algo mais juvenil como eu para quem é por exemplo, da idade do meu filho e queira saber começa a mostrar interesse como está a mostrar o meu filho por tudo aquilo que está associado à Segunda Guerra Mundial desde que leu o diário de Anne Frank sendo assim é mais uma obra que eu recomendo não tanto para, por exemplo pessoas como eu que já têm uma bagagem muito grande sobre a temática mas para alguém ou mais jovem ou que queira aproveitar uma obra tão fininha como esta para saber um pouco mais sobre a temática ou inclusive para participar nos projetos que as duas meninas estão a organizar este ano e que seguramente irão organizar no próximo ano dou-lhe também sete em dez por tudo aquilo que eu referi apesar de no final mais uma vez me ter derretido com aquilo que aqui está porque isto para além de ser uma história que nos conta que nos dá mais uma a chega à Segunda Guerra Mundial é também uma história que nos mostra o valor imenso que os livros têm para a vida de cada um de nós e também a ligação muito especial muito tornurenta e muito particular e muito única que os avós têm com os netos isso também está aqui presente e foi uma coisa que me tocou muito no fim ok sete em dez a esta também dou sete em dez a esta e para terminar o vídeo peço-vos por favor que me digam se já leram estas obras se por exemplo não se importariam de as recomendar a filhos se tiverem filhos ou a sobrinhos ou a filhados adolescentes e se estão também como eu a participar no projeto das duas meninas da Dora e da Sara Cristina associados ao holocausto fico-me por aqui digam-me nos comentários aquilo que acharem pertinente sobre a temática deste vídeo fica à espera dos vossos comentários e Dora e Sara se estiverem a ver este vídeo foi com muito gosto que eu participei nos vossos projetos e claro que no balanço final das leituras de janeiro de cá de casa vão-se a perceber que eu não fui a única que participei nos vossos projetos um beijinho muito grande para todos que estão a ver o vídeo obrigada por estarem aí e comentem por favor aquilo que quiserem comentar sobre estas obras sobre a temática da segunda guerra mundial sobre a temática do holocausto ou sobre se por exemplo também estão a participar no projeto das duas meninas beijinhos e vemo-nos num próximo vídeo tchau 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 tchau